Eu já falei isso Quando o Zé Roberto Tava aqui Jogou junto com a gente também Cara, fenomenal Eu ficava no quarto com o Carlinho Tranquilo E desenvolvia o hábito da leitura por você Muitas das vezes fingia que tava dormindo Quando ele chegava meia noite e pouco Uma hora da manhã no quarto querendo conversar até as quatro Pedi que tava dormindo aqui de bilhete Mas eu não ia pro café da manhã Ele ia Ele é velho Algumas vezes eu comecei a perceber Tu lembra quando o Rodrigo Caetano falou assim Pra forçar rapidinho pro café Eu falei, vamos montar Porque ele não dormia Aí eu dormia tarde Minha desculpa de dente molhada Já contou essa situação Mas eu vou repetir com o Na presença dele, tem que contar Aconteceu de ontem, não secou Beleza, passou Mas teve aquela concentração De nós três Eu, você e o Léo Lima Eu falei, foi o Léo Lima Pô, tem tudo que o Léo Lima Falei, foi o Léo Lima Cara, eu pego Eu falei, sabe que o Léo Lima é porco Cuspe no chão Lembra que ele cuspia no chão? A gente tinha que andar de Havaian Dentro do quarto Pra não pisar, não cuspe Falei, cara Tu não tem condição de levantar E ali Essa concentração foi histórica Só histórica Ganhou de 1x0 o gol meu É histórica Cara, ficou no quarto aqui Mais do que no B6 É, pô Eu fiz poucos gols na carreira Isso é verdade Não, mas tu fez importante Nos momentos assim Isso aí Importante eu fiz Eu fazia gol Eu fiz gol no Flamengo Vou te contar depois Aquela outra lá Da pressão alta Isso É bom, vai lá Na semifinal da Copa do Brasil No Flamengo 2x1 Eu fiz um gol No jogo que a gente foi pra final Contra o Cruzeiro Aí Olhei minha escova Falei, porra, Casalberto Falei, Léo Lima Mas, pô Léo Lima Pô, cara Esse foi no Miracol Acho que é a única minha escova, porra Aí tu falou Pô, Fernando Eu tinha irmão Falei, vai tomar Não com o irmão, caralho Ah, eu não trago a escova Cara, ele contou isso Lá em casa também, tá Ele contou Pra outra pessoa Fala pra esposa dele também Pô, como é que eu não vou falar Vou levar duas escovas Eu falei pro Norá O Norá falou contigo Essa porra E outra coisa Ele comprou uma escova E deu pro massagista Pra lá Não, eu falei pra ele Toda a concentração Tu dá na mão dele Essa porra Pra ele levar pra casa E me dar Porque assim, eu esqueci Ele não vai fazer Toda Passar uma escova Dente uma vez por dia Três vezes o dia De manhã Só de manhã Só de manhã A tarde eu faço Negocinho Tindo ali Perfeito Perfeito Preguiça do carro Não, não Eu sou escovo de barra E assim Parece até que eu fiz aquela Plaqueta Como é que é o nome? É lente 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 Mas o meu é lente Antes do carro Descobro Antes do carro